E o São Paulo nitidamente prendendo a bola. E tem um jogador a mais. 11 minutos e 20 segundos. Segundo tempo da prorrogação aqui no Bineidão. Então aquele cabeça de Paulo e de Doro. Pérez. Fez a volta sobre Paulo e de Doro derrubado. Cobrança para Getúlio. Essas oportunidades do jogo. Estamos no finalzinho, já quase 12 minutos. Portanto, 3 minutos de encerramento. Com bola parada, todo mundo se aproveita. Vai todo mundo para dentro da área na tentativa de que aconteça um lance que dê oportunidade de se originar o gol. Pelo jeito, Getúlio vai direto. E o goleiro João Leite estava dizendo para o pessoal da retaguarda do Atlético que quer barreira sim. A bola Getúlio. Miradinho impedido estava. 12 minutos e 15 segundos. 0 para o Atlético, 0 para o São Paulo. O torcedor que acompanha a Globo já se acomodando melhor na poltrona. Esperando agora as penalidades máximas. Joãozinho Paulista pode desmentir tudo isso, hein? Paulo Ezeidoro. Joãozinho, pé esquerdo. Cortou Bezerra. Ele é o Márcio. Paulo Ezeidoro. Zeza. Edivaldi Pérez. 13 minutos. Faltam 2 minutos. Maldir Pérez. Calma. Zé Sérgio. Meka. Pérez para o São Paulo Futebol Clube. Chicão. Tariu Pereira. São Paulo prende a bola lá no campo de ataque. Antenou. Vai da intermediária. Bom tiro. Passa assustando o João Leite. O São Paulo já escolheu os 5 jogadores que vão cobrar os pênaltis. São os seguintes. Getúlio. Chicão. Dariu Pereira. E Antenor. Agora, o Dariu não está muito bem na partida. Está inclusive contundido. Se ele não tiver condição, cobra no lugar dele Bezerra. Getúlio. Chicão. Dariu. Antenor. E Bezerra. Um minuto faltando para terminar a prorrogação aqui no Mineirão. Falta que favorece a equipe do São Paulo Futebol Clube. O técnico Barbatano ainda não decidiu quem cobrará os pênaltis pelo Atlético. Bom, é sempre bom a gente lembrar que a história do futebol já foi mudada até em 10 segundos, né? Quanto mais em um minuto e meio. Tecão. 40 segundos para terminar. Vai Maldir Pérez. Bezerra. Chicão. 20 segundos. Ganha o Zezo. Ganha o Zezo. 60 segundos para terminar. 30 segundos para terminar. Queição agora. haha Passou. O Atlético tem menos de 20 segundos para organizar seu ataque, Joãozinho. Agora tem 15, Paulo Isidoro, Ziza na esquerda, 10 segundos para o Atlético, Paulo Isidoro, 5, Ziza, é levantar, levantou, Joãozinho, Serginho, esgotado o tempo regulamentar, Serginho, Alves pé direito, pegou mal. Vai ser na cobrança de penalidades máximas que será conhecido o campeão brasileiro da temporada de 1977. Consultou o Arnaldo, vai apitar. Já olhou duas vezes para o relógio. E é cronômetro, até paralisou o cronômetro. Aí, Valdir Pérez. É que era de esperar a bola subir. Ah, não deu outra coisa. Final, 0 a 0. A disputa de penalidades máximas no Mineral. Pelo São Paulo, Getúlio, Chicão, Dario Pereira, Antenor e Bezerra. O que causa espécie aqui pelo lado do São Paulo é o seguinte. É estranho que o jogador Zé Sérgio, que não errou um pênalti no treinamento, e o jogador Tecão, que cobra pênalti com uma facilidade incrível, os dois não estão relacionados. E o Antenor, que teve um péssimo aproveitamento da cobrança dos pênaltis, está relacionado pelo técnico Rubens Mineiro. Reinaldo, você fez muita falta ao Atlético nesse jogo? Não, o Atlético goou muito bem. Teve um jogo de decisão mesmo, e os gols não saem com muita facilidade, não. O jogo difícil está sendo bastante disputado aí. E o que você acha dessa cobrança de pênaltis agora? Bom, os jogadores são treinados, todos estão bastante treinados para isso. Se o São Paulo não errar, o Atlético também não vai. Aí está o Reinaldo. Presença importante aqui no túnel do Atlético. Bom, o segundo tempo da prorrogação, os jogadores visivelmente jogaram para o empate. Primeiro porque arriscar aquela altura seria, depois de aguentar tanto tempo, tempo normal, depois mais 15 minutos de prorrogação, não seria um bom negócio. E segundo porque também, fisicamente, mais o São Paulo do que o Atlético, os dois já estavam completamente esgotados, sem melhores condições. Então, a definição do campeão brasileiro de 77, através da cobrança das penalidades máximas, parece que foi atendida plenamente. Era o desejo maior dos jogadores. Vamos ver agora. Decide-se pela tranquilidade, pela calma, pela categoria do jogador, no momento da cobrança de um pênalti decisivo como este. Na história da vida do jogador Valdir Pérez, ele já participou de uma decisão muito importante, inclusive da decisão do título do Campeonato Paulista contra a portuguesa de Desportos. Naquela oportunidade, ele defendeu dois pênaltis e o São Paulo se tornou campeão. Bom, pelo Atlético, quem vai cobrar os pênaltis? Ziza, Márcio, Joãozinho Paulista, Alves e Toninho Cerezo. Eu gostaria de saber do jogador Toninho, goleiro do São Paulo. Toninho, como é que um goleiro tem que fazer para defender um pênalti? Escolhe o canto e vai, ou espera o jogador correr e bater na bola? É, dependendo de como o batedor vai bater. Dependendo do jogador que vai correr para a bola, ele tem que opinar por um canto, né? Se der sorte, se a sorte favorecer a ele, tudo bem. Se não der, sorte ao adversário. É possível, Toninho, um goleiro pegar um pênalti sem se mexer? É possível, porque eu já peguei pênalti sem me mexer. Mexe apenas no momento que o cara bate na bola. Você vai para um canto e consegue pegar. Aí o Toninho, o pneu do goleiro reserva do São Paulo. O árbitro Arnaldo César Coelho conversando muito com o goleiro João Leite, do Atlético Mineiro. Vamos partir para o início da decisão da Copa Brasil, o 77 aqui no Mineirão. Interessante que no último treino do São Paulo, pela primeira vez, os repórteres viram o Mineiro nervoso, assim, com os jogadores na frente da imprensa, na frente dos torcedores. Os jogadores do São Paulo foram comprando tantos pênaltis, depois que cobraram 30 pênaltis, começaram a brincar. Erravam, brincavam e o Mineiro repreendeu severamente todos os jogadores, dizendo que jamais eles deveriam fazer isso. Eles deveriam simular, pelo menos psicologicamente, que aquilo era uma decisão por pênaltis. Gritou à vontade, depois é que ele percebeu que estava todo mundo prestando atenção. Então ele chegou até a pedir desculpa aos jogadores. Mas, na verdade, parecia que ele estava percebendo que o título desse ano poderia ser disputado, como vai ser, na cobrança dos pênaltis. Arnaldo conversando com José Roberto Reit, vai chamar também Valdir Pérez. Jogadores do São Paulo colocados no círculo central. Só agora que o antenor sentou. Ele estava ali já rodando há uns cinco minutos. Dá para o torcedor perceber exatamente quem está calmo, quem está nervoso. Se bem que, muitas vezes, o jogador calado está muito mais nervoso que o outro, que é extrovertido. Fazer uma pergunta ao Miller, que hoje está na reserva do São Paulo. Na cobrança de um pênalti, Miller, numa circunstância dessa, o que é que vale mais? A técnica do jogador, o preparo físico, o chute forte, a bola colocada, ou o aspecto psicológico do jogador? Eu acho que o aspecto psicológico do jogador é muito importante. Aí vai depender da categoria do jogador, se ele bate forte ou colocado. Porque tem jogador que bate colocado muito bem, entende? E se ele for bater forte, ele pode errar. E tem jogador que só bate forte. E eu acho que depende da parte psicológica do jogador. A opinião do Miller, centroavante e reserva. Bem, definida a ordem de cobrança, vai para a cobrança, o lateral direito, o Getúlio do São Paulo. O São Paulo sai cobrando, o Atlético sai defendendo no Mineirão. Getúlio, ex-jogador do Atlético Mineiro. Arrombando a bola de costas.